Existem diversas causas para as inflamações do fígado, conhecidas como hepatites. Esse curso do sistema Telelab tem como tema as hepatites virais, que no Brasil são causadas predominantemente por cinco vírus. A caracterização desses vírus é possível a partir da morfologia, da estrutura antigênica e da composição do ácido nucleico de cada um deles. Os vírus das hepatites A, IE, o H-A-V e o H-E-V são constituídos por uma molécula de RNA envolvida por um capsídeo formado pelo respectivo antígeno. Tanto a hepatite A quanto a hepatite do tipo E têm transmissão por via fecal oral, embora o vírus do tipo E possa ser transmitido por via sexual, a forma de transmissão predominante é fecal oral. Não existe vacina contra o vírus da hepatite E. A hepatite causada pelo vírus do tipo A pode ser prevenida por meio de vacinação. O vírus da hepatite C tem, além da molécula de RNA e do capsídeo, um envoltório mais externo, o envelope, de composição lipoproteica. O anticorpo contra o vírus da hepatite C e o RNA viral são os marcadores pesquisados para o diagnóstico. O anticorpo aparece após três meses da infecção e o RNA viral já pode ser detectado duas semanas após o contato. O vírus da hepatite C é transmitido predominantemente pelo contato com sangue contaminado. A partir de 1993, os testes de triagem em sangue de doadores passaram a ser obrigatórios. Os indivíduos que receberam transfusões antes disso apresentam maior possibilidade de terem sido infectados. Equipamentos de hemodiálise de uso comum têm que ser limpos e desinfectados após seu uso para proteger os doentes renais da exposição aos vírus das hepatites. Não compartilhe agulhas e seringas. Materiais de uso hospitalar e de manicure devem ser corretamente esterilizados para evitar a transmissão do vírus da hepatite C. A transmissão do vírus da hepatite C por relação sexual desprotegida, que durante o parto, é menos comum, mas também é possível. A hepatite C pode se apresentar de forma aguda e 85% dos casos evoluem para sua forma crônica. Entre 25% e 50% dos indivíduos infectados alcançam a cura espontânea. A infecção pelo vírus da hepatite B apresenta marcadores que auxiliam no diagnóstico da forma e do estágio da doença. Seu ácido nucleico é formado por uma molécula de DNA que é envolvido por uma dupla camada. A camada externa é constituída por uma proteína que é conhecida como antígeno de superfície do vírus da hepatite B, o HBS-AG. Ele pode levar à produção de anticorpos conhecidos como anti-HBS. A camada interna é formada pelo antígeno HBC e pelo antígeno HBE. O antígeno HBC induz a formação de anticorpos específicos que podem ser detectados em testes para o acompanhamento da doença. O antígeno HBE, por sua vez, também leva à produção de anticorpos chamados anti-HBE. A presença do antígeno de superfície HBS-AG caracteriza a infecção pelo vírus B. Ele aparece no soro de pacientes infectados cerca de quatro semanas após a exposição ao vírus. Os anticorpos IgM contra o antígeno HBC são encontrados na fase aguda da doença e continuam presentes por cerca de seis a oito meses após a infecção. Eles são substituídos gradualmente pelos anticorpos IgG, que permanecem no soro por toda a vida, indicando a exposição ao vírus. O declínio da infecção é caracterizado pela existência de anticorpos contra o antígeno HBE, que sugere também uma possível evolução para a cura da doença. A presença de anticorpos contra o antígeno de superfície só pode ser detectada mais tardiamente. Esse marcador indica a imunidade por exposição ao vírus ou por meio de vacinação. Esses anticorpos permanecem no sangue por vários anos. Note bem. Independente da circulação de outros marcadores, a presença do antígeno de superfície HBS-AG e o ácido nucleico viral indicam a infecção pelo vírus. Seu manual Telelab contém uma tabela com informações detalhadas sobre todos os marcadores. A transmissão do vírus da hepatite B se dá por via sexual e por meio de contato com outros fluidos corporais contaminados. Profissionais que trabalham com hemodiálise devem trabalhar sempre com luvas estéreis. A partícula viral pode se manter infecciosa por até uma semana, por isso materiais pérfuro cortantes não esterilizados também são vias potenciais de infecção. Do profissional de saúde deve tomar a vacina contra a infecção pelo vírus do tipo B. Seu manual Telelab traz a lista completa das indicações de imunização contra o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite D, também chamado de vírus Delta, tem sua camada externa constituída pelo antígeno de superfície do vírus B, do qual depende para penetrar na célula e se multiplicar. Repare que seu ácido nucleico, o RNA, está associado a uma proteína, o antígeno do vírus da hepatite D. A transmissão do vírus da hepatite D se dá por via sexual. Mas, uma vez que a infecção pelo vírus Delta depende da infecção pelo vírus B, indivíduos imunizados contra o vírus B não terão a hepatite D. As hepatites do tipo B e C são doenças silenciosas, com sintomas que demoram a aparecer. Pessoas que convivem com indivíduos infectados com os vírus de hepatites B, C e D devem ser investigados por meio da pesquisa de marcadores para a infecção. O Ministério da Saúde disponibiliza testes rápidos para a triagem da infecção pelo vírus das hepatites B e C. Acompanhe nas próximas aulas detalhes do princípio metodológico desses testes e de sua execução. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto